1 é Santino! 2 é a única... Baliza 1, Santino! 2, Única! 3 cupido! Vem Marquinhos! Pra baliza, vem pra baliza Rafael! Não reclama depois! Rafael vem pra baliza! Vai ser desclassificado, baliza! Vai ser desclassificado, vem! Vem única! Bora! Vai pra baliza! Tá certinho, tá certinho! Tô certinho! Tô certinho! Vai! Tô certinho! Tô certinho! Ah, aquele peixe tá errado! Olha só, olha só o peixe! Tô certinho! Tô certinho, tô certinho! Tô certinho! Ent Giê, cá! A gente vai lá Caminho, olha o chicote Olha o chicote, chicote é pra frente Caminho Caminho, olha o chicote é pra frente Cartei a linha! Cartei a linha! Cadê a linha, Fabinho? Tô descerto a mão em! Tá descerto a mão em! Fabinho! Vamos lá! Ó a barinha, Fabinho! Olha a barinha, Fabinho! Olha a barinha, tá calido! Ele caindo... Se inscreva no canal.